E aí galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez pra falar sobre essa derrota do São Paulo pro Internacional que aconteceu ontem no estádio do Morumbis. São Paulo aí que foi com um time alternativo, né? Muita gente se surpreendeu também com o Lucas começando como titular. Lucas e o Bobadilha, né, que provavelmente serão titular quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores. São Paulo começou o jogo muito bem, né, pressionando bastante o Internacional. Conseguiu fazer o primeiro gol, teve chances também de ampliar pela Carson. O Bobadilha conseguiu uma bola na trave. O goleiro do Inter também pegou uma cabeçada do Lucas ali, muito difícil. E o São Paulo acabou desandando na partida, né? O Internacional começou a tomar conta totalmente da partida. O São Paulo não conseguia passar do meio de campo. O Internacional conseguiu a virada 3x1 no estádio do Morumbis. É uma derrota que a gente sente bastante, né? Que poderia ter sido diferente. Mas é um jogo também que o São Paulo poderia ter perdido, né? Diferente do jogo de quarta-feira, que pra mim, na minha opinião, é o jogo do ano pro São Paulo. Se o São Paulo perder esse jogo de quarta-feira, ser eliminado da Libertadores, praticamente acabou o ano, né? As chances de título do Brasileirão são basicamente remotas aí, né? Penante ao Botafogo. Então o São Paulo aí segue com tudo pro jogo de quarta-feira, com força máxima. Jogadores muito concentrados, né? Visto que foram praticamente todos poupados ontem. Então o São Paulo aí segue focado 100%. Conseguiu um empate lá no Rio muito bom pra conseguir decidir no Morumbis quarta-feira. Os ingressos já estão praticamente todos esgotados, né? Então vai ser o Morumbis lotado mais uma vez. O São Paulo tem tudo pra conseguir passar esse jogo de quarta-feira e chegar à semifinal de uma Libertadores, que faz bastante tempo que o São Paulo não chega. Fechou? Então já se inscreve no canal, deixa seu like também, que é muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Um abraço e fui! Um abraço e fui!